Nem todos funcionam, tem gente que não deu certo, entendeu? E os humoristas é a mesma coisa, o programa humorístico é a mesma coisa. Tu escrevesse para o humor na televisão, mas isso é uma tradição que continuou. O Laerte escreveu para a televisão, o Adão Iturus Garay escreveu para a televisão Globo, entendeu? Vários humoristas gráficos... Só que o redator na televisão é minimizado pelo poder de quem manda no programa, que não está nem aí para a criatividade do texto. Tanto que só se repete take se a luz está errada. Se a luz está errada, é verdade. Se o cara gaguejou, vai igual. Vai embora, vai embora. Vai embora, se o cara errou a fala. Eu lembro do Chico dando fala que os outros esqueciam para não parar de gravar. E uma vez nós estávamos na Barra da Tijuca gravando às seis horas da tarde, e às seis horas em ponto todos tiraram os fones, os câmeras, e o cara que fazia o contra-regra, carregaram o material, todo mundo ia embora de ônibus e voltamos no outro dia para gravar uma fala. Porque a Globo, na época, acho que até hoje, não pagava hora extra. Então você vê, isso não tem nada a ver com humor. Você pega um chargista, é ele e o papel. O papel e o universo. Aquilo pode ser roubado, copiado e publicado no mundo inteiro, não é pelo dinheiro que ele não vai receber, mas pela glória de se saber lido enquanto chargista. Já o humor de texto é um desgraçado, um infeliz. E na televisão, na grande rede, tem um compromisso inadmissível com o pacificador. Os caras que viravam com o bairro Hollywood. Grandes escritores. Mas há pouco tempo... Que ficavam encostados lá no cantinho. Eu tenho um irmão que até hoje é redator em Los Angeles, trabalhava para a Metro, a Metro quebrou, ele hoje trabalha as Deliver. Chamado Hall Pereira, esteve no Jô e tal, falou em mim, etc. E ele me disse o seguinte, hoje, um redator de cinema, quando pedem humor, ou ele recusa, ou ele cobra o que os caras não podem pagar. Porque o humor entre o escrito e o transformado em ação perde 90% do seu conteúdo. Mas tem boas séries nos Estados Unidos agora, né? Boas séries humorísticas. Mas o humor não é bom. O humor americano é muito ruim. O que tu acha... O que o Pedro ia falar... Eu ia falar é que o problema da televisão, além de outras coisas, é que tem um compromisso muito forte com o patrocinador. Entendeu? O programa com o Zorra Total tem a obrigação de colocar no ar determinado volume de informações e que, de uma certa forma, já está preenchido ali na própria... Na própria rotina de trabalho da TV Globo, já está inserido aquela quantidade de números no Ibope, o patrocinador já sabe quanto é que dá. Então, eles não mexem muito naquilo ali. Ele é uma coisa que vamos levando. Está na rotina. Está na rotina e não vão mexer muito naquilo ali. Enquanto aqueles números permanecerem mais ou menos os mesmos. Porque a televisão tem um compromisso absurdo, absoluto com o seu patrocinador, com os números de audiência. Então, aí nós pegamos hoje grupos modernos que trabalham fora da televisão, fazendo vídeo fora da televisão, pela internet, que não têm esse compromisso com determinadas classes, com determinado horário, com determinado patrocinador, e conseguem fazer o humor muito mais livre. Livre de pressões da produção, livre de pressões de patrocinador. E aí avança, né? E avança. A criatividade avança. Eles se liberam em termos de criatividade. E o problema maior é que a tecnologia hoje, o Zogatotal tem um cara na mesa de edição que depois do programa pronto, tenta salvar o programa, fazendo bobagens e zooms e... Não salva nada, só estraga. Eu vou pedir licença para vocês, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida, com este tema, ou seja, o humor, nestas outras plataformas. Em seguida voltamos. Estamos de volta com o Mídia e Debate. Hoje analisando o humor dos meios de comunicação de massa com o chargista Edgar Vazquez, com o ator Oscar Sinti e com o humorista Renato Pereira. Falávamos no bloco anterior sobre, vamos dizer, um outro local que o humor está fazendo e que está conseguindo escapar destas amarras aí que passam por um editor burro, passam por um mau escritor de texto, que passam por um patrocínio, que passam por um público, às vezes, que rejeita. Este outro local, que é a internet, como é que vocês estão experimentando? Não é à toa que se chama Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. A produção mais ativa, mais incisiva, que consegue levar o humor um passo adiante, porque eles estão livres dessas amarras e fazem com inteligência. Mas há um detalhe aí. Eu estou escrevendo agora envelhecendo com bom humor. Está muito trabalho, porque tem que ter muita pesquisa em cima e tal, mas está saindo. O cara envelhece, todos envelhecemos a cada segundo, o envelhecer se mantendo mais próximo da geração anterior. Esse humor cibernético, ele está mais próximo da geração dos protagonistas do que do público que abre a internet. Hoje você tem senhoras e senhores de 80 anos manejando a internet, que o neto ensinou. E aquele humor que é feito dentro das redes sociais não é bom para essas pessoas, porque não tem analogia do cotidiano deles. É a coisa jovem. Você nunca vai ver um programa nós somos jovens. Ou seja, não tem coragem de assumir isso. Não tem as características da comunicação de massa. Ou seja, a internet tem uma... Não, a massa não existe. Você é bobagem. Cada um fala para o seu grupo. Você tem que trabalhar para faixa etária. Quem é que vê a TV aberta? Um cara que não tem 60 reais por mês para pagar a TV fechada. Muito pouca gente no Brasil. O que não tem dinheiro faz um gatinho. Pronto. E esse humor, na internet, ele está conseguindo trazer a qualidade, digamos, histórica do humor ou ele está assentado sobre uma característica também muito própria da ferramenta que é de... Um certo preconceito, ou seja, um certo descuido com, digamos, com o público. Falando muito para o particular, muito para os seus grupos. Será que não? O que vocês acham sobre isso? Acho que sim. Acho que tem de tudo na internet. Tem os grupos que falam muito para o seu grupo buscando o seu... o curtir, o máximo de curtir. Tem especificamente aquilo que o Renato falou, tem muita juventude começando. É o reino da juventude. É a chamada de um filme. Não, não. Renato, olha só. Quando a gente começou esse bloco, eu te pedi para tu me dar duas frases inteligentes para eu dizer. e todo o ator precisa de redator. Você não chama de sonho. Então não fala, só me dá a frase desse que eu falo. Não, mas é ligeirinho. É o seguinte, tem uma chamada de um filme. O ator precisa de diretor também. Cala a boca aí. É, claro. O irmão mais velho. O Maurício, o Adnet. Nada com o irmão mais velho na mesa. O Adnet, acho que é o Adnet. Eu sei que é o Maurício da moda lá do Rio de Janeiro. Ele faz a chamada de um filme dele. Ele vai em Lua de Mello um translatante, olha e diz, mas que coisa grande, não sei como não afunda. Isso é uma piada jovem. Isso para velho é uma aberração, porque é o nonsense. O nonsense é uma aberração. Ah, não, peraí, mas o Grosso Marx fazia essas piadas. Sim, mas é o nonsense. Ele fez a volta. O nonsense, o nonsense é o humor vazio. O Milor dizia, existem 26 tipos de humor e não mais nenhum. E o pior deles é o nonsense. Aí ele era maravilhoso. Os nazistas eram bárbaros. Mas que disciplina. O Grosso Marx chegava para uma mulher enorme e dizia assim, é verdade que vão demolí-la para construir um prédio no seu lugar. Mas isso aí é um nonsense bom. Isso aí é um nonsense maravilhoso. Mas e essa questão do, digamos, de um certo descompromisso com o limite deste público difuso, que nós todos que trabalhamos na comunicação social de alguma maneira temos que ter e que a internet de alguma maneira rompe com isso. Por exemplo, o uso abusivo de palavrões, obviamente, nada contra o palavrão, mas, ou seja, reduzir o humor ao palavrão. Não, eu na internet sou contra o palavrão porque ela agride o que está mesmo. O preconceito. O palavrão no teatro tem sentido. Eu nunca me esqueço do primeiro palavrão ouvido em Porto Alegre que foi no Panorão Avisto da Ponte. A gente cria uma filha para depois um filho adaptar. Vim aqui, parará, parará. Ah, então o teatro lotava para ouvir o palavrão. Tudo bem. Mas teatralmente está certo porque na vida real se diz palavrão. Agora, na internet é o mero sentido de chocar pela escrita. Depende, depende. O palavrão também tem o seu lugar no texto escrito, mesmo que não seja teatro. Vídeo Pasquim que liberou uma série de palavras que eram tabu. Toda uma linguagem de jornal que foi modernizada com isso e se aproximou da linguagem falada. Hoje no Face tem um troço repetido. A famosa entrevista, desculpe, a famosa entrevista da Leila Diniz é uma entrevista que quase toda ela é asterisco. Mas mesmo na internet tem várias plataformas. Um amigo meu foi assaltado e o assaltante pediu me dá a bunda ou o celular. Ele acabou de me ligar. Mas tem várias plataformas. Tem o Facebook. Mas tem os comentaristas, por exemplo, de internet. Os famigerados comentaristas que fazem comentários de qualquer assunto. Que utilizam basicamente de pseudônibus e por isso se acham protegidos e liberados. E dizem mais palavras que é um banheiro de rodoviária o negócio de comentário de internet. Não, não. Nesse sentido. O humor de banheiro também tem o seu valor. Não, não, não. Mas é péssimo. É o pior de todos. Eu vi no banheiro que é maravilhoso. De rodoviária? Não. Deus dá, mas também come. Deus é Deus. Você está pensando o quê? Cara, é Deus para qualquer coisa. Abre o teu olho. Cuidado. Mas eu acho que isso aí, tudo que nós estamos discutindo viseja numa contradição. Seja na televisão, seja no humor gráfico, na história em quadrinho, no cinema. Existe a arte e existe a arte aplicada. o impulso para se expressar, para depor sobre o mundo é uma coisa ancestral na humanidade. E depois tem o uso que se faz desse impulso. O cara dançar, pintar, fazer poesia, escrever, cantar, etc. Tudo isso existe no ser humano que enxerga o mundo e quer dizer alguma coisa a respeito. De preferência, transcender, que os outros vejam. mas se instrumentaliza isso muitas vezes. E no instrumentalizar, por exemplo, no humor gráfico, o pintor pinta um quadro e acabou o trabalho dele. Vai lá para uma galeria e as pessoas vêm. O cartunista faz um desenho e não acabou o trabalho dele. Tem que passar por uma indústria, que é a indústria gráfica, e ser impresso. Aí acabou o trabalho dele. Então, o pintor pinta, faz um original e o cartunista faz uma matriz. Passa-se pela indústria. No teatro, se passa pela indústria cultural. Na televisão, se passa pela indústria cultural da TV. Então, e essas coisas são contraditórias. A indústria e a arte são coisas contrárias uma a outra. Porque a indústria tende a fazer, a repetir o que já foi feito em milhares de cópias. Espera aí. E a arte tem que fazer o novo. Então, repetir o que já foi feito ou fazer o novo, é aí que entra o produtor dizendo, não, isso aqui não pode. Porque ninguém vai entender. É muito novo. Entendeu? E corta. Então, o artista está todo o tempo nessa contradição com a indústria. Todo o tempo. Todo o tempo. Aproveitando que estamos entre os capos de tuticap do humor no Rio Grande do Sul e no Brasil, dá para dizer, porque o Brasil não tem tantos talentos assim. Não precisa ofender capaque no Rio Grande do Sul. Tem uma coisa. Não, capo de tuticap. E porque o Brasil também não acaba no Mampituba. Tem um negócio. Eu acho que nós tínhamos condições e devemos, por obrigação do programa, discutir. O que é o humor? Na minha modesta opinião, é o oposto do medo. Bacana. É bonito. Não sei se é verdade, mas é bonito. Não, por quê? Quando você ri de uma charge, como eu contei a de hoje do colega, que eu achei maravilhosa, embora não tenha filho na escola, eu imagino uma mãe que naquela hora está tirando o filho da cama, vai para a escola e está com o computador ligado e vê a charge. Para ela, o medo da ausência do filho, porque pela primeira vez está levando-o à escola, deixou de ser um medo, aquela saudade antecipada que a mãe tem quando a primeira vez vai o filho à escola, a partir de uma charge. Então, o humor é, sem dúvida, o oposto do medo. Ou seja, é um alívio. Eu leio. O alívio, o prazer. Tem essa tese aí do cara que... Eu me lembro quem é. Eu li há pouco tempo aí. Um filósofo aí. Que diz o seguinte, que a origem do riso, a origem do humor é o alívio. A tribo dos macacos lá tinha expressões vocais, sons, que é verdade. Todo grupo de animais tem isso. Sons para alertar para o perigo.